Olá, boa noite. Eu sou a jornalista Roberta Salinei, apresentadora convidada do debate TVE desta noite. A taxa de desemprego vem caindo no Brasil. No trimestre, de maio a julho, fechou em 12,8%. Num primeiro momento, este fato pode ser comemorado. No entanto, os especialistas alegam que a queda deve-se ao avanço da informalidade. O mercado de trabalho no Brasil é assunto do programa de hoje. São nossos convidados a técnica do Diese, economista Virginia Donosso, e o sociólogo e professor aposentado da PUC-RS, e também professor da Faculdade da Serra Gaúcha, a FSG, Adão Clóvis dos Santos. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. O número é 984-5163-52. Bem, boa noite, Virginia. Boa noite, professor Adão. Nós vamos começar falando dessa questão que a gente apresentou aqui logo na entrada do programa. Quando se fala em diminuição do desemprego, em redução do desemprego, e se contabiliza, nessa grande conta, as pessoas que migraram para a informalidade ou autônomos, professor, isso se considera realmente uma redução do desemprego ou justamente essas pessoas migraram para a informalidade porque estão desempregadas? Eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas ela é fundamental para que a gente possa começar a nossa conversa dessa noite. Bem, boa noite. Gente, de certa forma, eu diria que é uma marca fundamental das políticas neoliberais aplicadas, eu diria assim, no mundo inteiro, ou seja, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Elas se caracterizam ao longo, eu diria assim, dos últimos, eu diria assim, 30 anos, por aquilo que nós poderíamos chamar assim de crescimento da pobreza trabalhadora. Ou seja, uma produção de empregos, no caso, precarizados, bem diferente do período anterior, onde, de certa maneira, isso existia um projeto de sociedade, onde se procurava estabelecer provisões para a saúde, educação, o assalariamento, que era, de certa maneira, uma característica do processo de desenvolvimento. Então, de certa maneira, quando nós buscamos pensar assim o Brasil, ele padece, sim, de um paradoxo, eu diria assim, de uma dupla perversidade. Porque, vejam, de certa maneira, só recentemente nós passamos a ver, eu diria assim, uma absorção de uma certa massa de trabalhadores no mercado formal e, imediatamente, eu diria assim, nós passamos a sofrer esse processo de, eu diria assim, de desassalariamento, no caso, do mundo do trabalho. Exatamente em um período, em um país, onde, de certa maneira, isso estava ocorrendo muito recentemente, porque nós tínhamos uma dupla perversão. Nós tínhamos, assim, uma exclusão que derivava do atraso, ou seja, da fraca capacidade de desenvolvimento econômico na sociedade. E que, recentemente, estava, eu diria assim, modificando-se. E se sobrepõe a essa massa de excluídos, uma nova massa de excluídos, aqueles que estavam inseridos no mercado de trabalho e que agora estão sendo... Re-excluídos. Sim, sim, sim. Pode-se dizer isso. Sim, ou seja, nós poderíamos dizer um termo que nós trabalhamos muito, eu diria assim, são indivíduos que, de certa forma, estavam inseridos e que agora estão sendo, eu diria assim, perdendo essa sua posição. Então, como eu diria, mas esse é um fenômeno, eu diria assim, o que ocorre em todas as sociedades onde um projeto neoliberal, ou seja, se implanta? Eu vou lhe pedir para explicar isso, até para as pessoas que nos acompanham em casa, para que elas entendam quando o senhor fala dessa questão do subemprego ou do que se... Porque a vaga na informalidade, ela tem sempre salários mais baixos, a questão da carteira não ser assinada, na maioria das vezes, e isso gera, então, uma situação pior para quem está nessa condição, logicamente, do que o emprego formal. É isso exatamente que o senhor nos diz? Sim, porque, na realidade, o astalariamento, eu diria assim, ele é mais do que uma mera questão econômica, porque ele insere o trabalhador em um circuito onde se estabelece uma série de provisões que diz respeito à saúde, educação, etc. Direitos, circuito protetor, né? Sim, sim, uma série de proteções, né? Ou seja, não é meramente uma relação, eu diria assim, econômica, né? Ela remete, ou seja, para um conjunto, no caso, de proteções. Quando o indivíduo, ele perde, eu diria assim, a condição de assalariamento, ele, na realidade, ele está perdendo, obviamente, toda essa rede de proteção. Ele fica desprotegido, vulnerável. Desprotegido, vulnerável, não resta a menor dúvida quanto a isso. Bom, a gente vai voltar, nós vamos voltar a falar nisso, mas eu queria só que agora a Virgínia pudesse nos dizer, porque nós falamos aqui em números nacionais, mas nós temos também uma pesquisa com dados recentes publicados ontem, regional, a Virgínia veio para nos explicar que números são esses regionais. A gente caminha na mesma direção desses resultados nacionais ou difere muito aqui e como é que essa pesquisa é feita para que as pessoas também possam entender todos esses números? Virgínia, boa noite. Boa noite, boa noite, Roberta. Boa noite, professora. Então, a nossa pesquisa, que é a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, ela existe aqui na região metropolitana há 25 anos, né? Então, que a gente acompanha o mercado de trabalho. Ela existe também em outras regiões metropolitanas, então permite uma comparação de que a gente saindo para o mesmo caminho, a situação do Brasil, ela é homogênea ou não. Então, assim, os nossos dados conversam com os dados do IBGE, sim, porque para o mês de julho a gente vê uma diminuição da taxa de desemprego, né? A gente está vendo que mais pessoas que voltaram a buscar o emprego conseguiram colocações, né? Esse é um dado positivo, né? Porque é um primeiro mês que a gente tem um número grande de pessoas contratadas para a região metropolitana de Porto Alegre, a gente está falando de 58 mil pessoas. Empregos formais, Regina. Empregos entre empregos formais e informais. E informais, tá. E, casualmente, nesse mês a gente teve poucos empregos, praticamente pouquíssimos empregos sem carteira assinada, mas nesse contingente a gente tem um grande grupo de autônomos, né? Aí, esse grande grupo de autônomos que está se inserindo conversa exatamente com o que o professor estava colocando, que é essa questão. Pessoas que, até o ano de 2014, onde a gente esteve aqui na região metropolitana e no Brasil, taxas de desemprego muito baixas, né? Para a nossa realidade brasileira. A nossa taxa de desemprego aqui na região chegou a 5,9%. Hoje a gente estava em junho com 11% e agora, em julho, caiu para 10,4%. Ou seja, assim, a nossa taxa de desemprego, a gente pode dizer que praticamente dobrou nesse período curto, né? De 14 até 17. E, então, o que a gente pode entender ou esperar? É um primeiro dado de um mês positivo, né? Agora, se esse é um dado sustentável, se a gente pode comemorar isso como um dado positivo que vai se sustentar ao longo dos próximos meses e entender que o fundo do poço efetivamente chegou e a gente já retoma... E que a gente está saindo, melhorando, é prematuro. Eu acho que é muito prematuro e tem outro dado que também, indo nessa mesma linha, é a questão de que os empregos que estão sendo gerados são empregos de renda cada vez menores, né? Então, a renda do trabalhador, a renda oriunda do trabalho diminuiu consideravelmente. Colheu muito, né? A gente divulgou agora no nosso último dado que como essa pesquisa, ela permite essa análise mais longilínea, né? A gente tem 25 anos para poder comparar. O salário médio de um trabalhador hoje é o mesmo salário médio, o rendimento médio, há 25 anos atrás. Então, assim, é uma perda de poder de compra, né? Isso que eu ia comentar. Se a gente for pensar em tudo que a inflação... A gente teve de inflação nesse período, né? Agora, a compra e a questão de como sustentar a família com esse salário médio, ela é muito mais difícil do que se a gente olhar e há dois, três anos. Quer dizer, o poder... Isso traz mudanças de comportamento, de consumo. Mas antes de falar dessas questões de consumo, eu queria só te perguntar uma coisinha para a gente entender. O autônomo, ele difere do trabalhador informal em que exatamente? Então, o autônomo é aquele... Ele pode ser uma pessoa que botou uma empresa, né? Ele é aquele microempreendedor que pode ser uma pessoa que venha a ser muito bem-sucedida como microempreendedora e se transformar num grande negócio. Ou ele pode ser aquela pessoa que botou um pequeno negócio, né? Como vendendo churros, vendendo doces, que a gente vê agora. Aliás, a questão de alimentos também. Os alimentos, eles têm se mostrado aí um bom negócio, né? Para quem está precisando entrar na informalidade e sustentar a família. Enfim, a gente vê muito mais gente vendendo docinhos, vendendo pastel, vendendo vários tipos, né? Vários gêneros alimentícios e isso eu acho que a pesquisa também mostra. Sim, sim. A gente consegue acompanhar esse aumento dos autônomos e o que a gente tem buscado é investigar como que são esses autônomos, né? De que forma eles estão inseridos, né? Mas o dado que nos chama a atenção é que a renda dos autônomos, que uma vez, até 2014, era uma renda bem superior à renda de hoje, né? A gente está falando que um trabalhador autônomo hoje ganha, em média, R$ 1.600, né? Que é complicado. Bom, quando a gente falava dessa questão que o senhor falava, professor, de um retrocesso na questão do emprego, né? A gente, antes do programa começar, a gente falava aqui da questão, por exemplo, do empregador, do empregado doméstico, né? Quer dizer, qual é a modificação que se percebe nessa questão? Porque vem justamente a casa, justamente com o que o professor dizia antes, né? É um retrocesso. A gente tinha menos empregados domésticos há dois anos atrás e agora voltamos a ter um número maior e eu vou perguntar para vocês dois, né? Por quê? Por quê? Então, professor, pode... Bem, na realidade, quando você olha, por exemplo, o Brasil, eu diria assim, nos últimos anos, até, eu diria assim, o momento em que ocorre, eu diria assim, essa ruptura, eu diria assim, institucional, eu creio que nós vamos encontrar uma situação bem diferente. Em primeiro lugar, nós temos, por exemplo, a possibilidade de inserção da mão de obra feminina, aliado não só a uma questão, eu diria assim, econômica, mas também todo um processo, eu diria assim, que desenvolve uma outra sociabilidade, ou seja, o empoderamento, no caso, ou seja, isso da mão de obra feminina, né? E que, de certa forma, não é isso? Procurava, inclusive, até mesmo discutir, eu diria assim, a condição, eu diria assim, do trabalho, no caso doméstico, onde, de certa maneira, era quase uma espécie de um monopólio... Apenas as mulheres, a gente tem uma mudança disso um pouco no Nordeste, mas aqui no Sul ainda, realmente, é... Sim, sim. Em grande maioria, mulheres. É, sim. Então, nós vamos encontrar, inclusive, filmes, por exemplo, ou seja, a que hora ela volta... Que horas ela volta. Assim por diante, não é isso? Bueno. Então, a expectativa era basicamente essa, ou seja, se imaginava, olha, isso, ou seja, nós estamos em um processo progressivo, e não se imaginava a possibilidade de regressão. Durante muito tempo, na universidade, eu chamava a atenção e dizia, olha, pessoal, nós percebemos esse processo regressivo na França, ou seja, nos Estados Unidos, ou seja, um grande sociólogo, que é o Pierre Ré-Bourdier, ele vai dizer, olha, na Alemanha existe um termo que é muito bom, diz ele, que é proibição de regressão. Chegar de um determinado patamar, em um determinado momento, é proibido regredir. Ponto de inflexão. Ou seja, é proibido, ou seja, assim, vejam, nós levamos muito tempo para chegarmos a um Estado social e hoje nós estamos retornando, regredindo, do Estado social para o Estado policial penal. Sim, então, o que o senhor diz também é que o trabalho doméstico, a empregada doméstica, a faxineira, ele estava escasseando há um, dois, três anos atrás, porque essas mulheres estavam se empoderando e vendo possibilidades de, quem sabe, fazer uma faculdade. E existia a possibilidade. Encontraria, existia, né? Outro tipo de trabalho, talvez no comércio, saindo desse emprego doméstico. E agora, o que a Virginia me dizia e que a pesquisa aponta é de que retornamos, elas retornaram a essa questão da faxina e isso a pesquisa mostra, Virginia. A pesquisa mostra, a gente tem de 2012, se eu não me engano, a gente começou a monitorar e a gente tem, então, um boletim que acompanha o emprego doméstico. Então, é um olhar sobre o emprego doméstico. Desde que iniciaram as tratativas da PEC, do emprego doméstico, para a gente ver a formalização dessa mão de obra que ela tem que ser, ela não era reconhecida, né? Ela era um trabalhador como qualquer um de nós e ela não era reconhecida, ela estava totalmente vulnerável nos lares de todas as pessoas. Então, com toda essa institucionalização do emprego doméstico e o crescimento econômico que nós realmente vivemos ali, né? Até o ano de 2014, com o aumento, diminuição do taxa de desemprego e aumento da renda, permitiu com que essas trabalhadoras buscassem outras ocupações e encontrassem essas outras ocupações, né? E ocupações de maior prestígio, onde a pessoa tem um outro grau de hierarquia, porque quando a gente for pensar, a trabalhadora doméstica tem uma relação muito íntima, né? Dentro das casas e essa relação é uma relação muito difícil de um trabalho ser exercido dessa forma. Então, essas mulheres, que são na maioria mulheres e mulheres maduras, assim, a pesquisa também aponta que as mulheres que entram no emprego doméstico, hoje em dia, elas permaneceram, assim, são mulheres de mais de 40 anos, na sua maioria. Quase da família. Quase da família. E são pessoas, assim, com baixa escolarização. Então, são pessoas que vão para o mercado de trabalho e vão acessar qual tipo de ocupação que vai atender essa mão de obra feminina, né? Então, assim, diminuiu efetivamente. A gente, digamos que vinha caminhando para um mundo ideal, né? De uma diminuição do emprego doméstico com uma nova divisão de tarefas dentro de um lar. E um aumento, então, de serviços que complementassem isso fora do lar, porque o aumento da renda também permitiu complementos de serviços para fora do lar que aquele emprego doméstico deixaria de fazer. De lá para cá, de 14 até hoje, o que a gente vê? Uma volta do emprego doméstico. Essas pessoas, então, que conseguiram uma outra ocupação, seja no comércio, serviços, ou que consigam algum tipo de trabalho, né? Está tendo que voltar para o emprego doméstico, seja ele mais de diarista, inclusive, né? Em função do desemprego. Em função do desemprego. Bom, nós vamos... A conversa está muito boa, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Debate TV. Se as taxas de desemprego estão caindo, quais os setores que mais estão empregando? Quais as chances de quem ingressa no mercado neste momento? Assuntos que estamos analisando com os nossos convidados. A técnica do Diese, economista Virginia Donosso, e o sociólogo e professor aposentado da PUC-RS, Adão Clóvis dos Santos. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Bom, professor, o senhor também dá aula na faculdade da Serra Gaúcha, professor aniversário, embora também aposentado da PUC. Quais são as expectativas dos seus alunos para a entrada no mercado de trabalho, já que nós temos aqui, vamos falar também sobre isso, um alto índice de jovens desempregados? Bem, isso, eu creio que é um outro indicador, um tanto que trágico, um tanto que trágico. E eu diria, dificilmente mantendo-se, eu diria assim, as políticas que estão sendo gestadas hoje, nós iremos modificar, correto? Essa situação que eu vou descrever agora, ou seja, a taxa de desemprego entre jovens cresce na França, cresce nos Estados Unidos, cresce na Inglaterra, cresce em toda a Europa, afora os países que, de certa forma, conseguiram manter, no caso, o seu welfare state, o seu estado de bem-estar. Então, eu diria, é completamente impossível nós pensarmos, eu diria, mantendo-se, eu diria assim, as políticas que estão sendo gestadas hoje, na possibilidade de sentir uma, eu diria assim, de uma absorção dessa mão de obra, pelo menos no que diz respeito ao mercado formal. E não é esse mercado, no caso, precarizado. De que falávamos no primeiro bloco e apontado também pela pesquisa. Isso, e isso tem uma consequência, eu diria assim, fantástica, porque você tem, por exemplo, no caso, uma mão de obra, por exemplo, muitas vezes, qualificada, ou seja, com um curso superior, e que, de certa forma, é em compra-se desempregada. Mas por que que esses jovens têm tanta dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Na sua opinião, a gente já vai ver o que a pesquisa, o que a Virgínia nos diz aqui sobre os números da pesquisa a esse respeito? É porque não existe, eu diria assim, não se criam vagas. Não se criam vagas para que eles possam, no caso, ocupar. Então, você tem, na realidade, assim, uma desesperança muito grande. E, de certa maneira, você percebe também toda uma ausência de políticas públicas, no que diz respeito, por exemplo, no caso, aos jovens, o que, eu diria assim, torna-se um verdadeiro caldeirão, prestes, no caso, a explodir. Nós não chegamos ainda nessa explosão, mas essa explosão, eu diria assim, ou seja, nós já presenciamos nos Estados Unidos, nós presenciamos na Inglaterra, nós presenciamos na França, onde você vê milhares, no caso, de jovens que, de certa maneira, estão desocupados. Sem perspectivas. Sem perspectivas. E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, no caso, militantes dos desempregados, não isso, que estabelecem toda uma disputa e que passam, inclusive, a ser criminalizados. Eu não estou falando de Brasil, especificamente, você pega assim, 2001 em Gênova, por exemplo, na Europa, ou seja, uma prática de criminalizar os movimentos, não é isso, daqueles que procuram defender, no caso, o direito ao trabalho. Se a gente fala em termos de Brasil, e a gente tem um jovem, e a gente sabe a estrutura da nossa sociedade, quanto ela é variada, um jovem desempregado de classe média, um jovem desempregado da elite, é uma situação. Um jovem desempregado da periferia, a situação é bem diferente. Por que que, quer dizer, a gente sabe porquê, mas, enfim, no que que pode ser mais difícil essa diferença quando a gente faz essa associação, esse, entre desemprego do jovem e criminalidade? Veja, é que, na realidade, existe todo um processo, eu diria assim, de criminalização da miséria, da pobreza, da pobreza. E essa criminalização, ela busca exatamente o quê? É dizer, penalizar aquelas, eu diria assim, ações que são comuns nas camadas pobres. Então, são populações, eu diria assim, normais, e que a partir, eu diria assim, do estabelecimento de uma lei, ou seja, de um dia para o outro, passam a ser considerados como bandidos. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver isso perfeitamente. Ou seja, leis, aquilo que nós chamamos de, os pobres, eles têm direito a uma ação afirmativa carcerária. Eu sei, em termos de brincadeira, mas é muito sério isso. Ações afirmativas carcerárias. Ou seja, são leis que, em última análise, buscam penalizar aquelas ações que se encontram, eu diria assim, nas camadas pobres da sociedade. Isso permite, eu diria assim, isso permite uma criminalização e o crescimento, eu diria assim, da população carcerária. Aqui no Rio Grande do Sul, eu diria assim, cresce essa população de uma forma assustadora. As pessoas ficam pensando, quer dizer que, de uma hora para a outra, os indivíduos se tornaram, violentos, bandidos, não. Não existe de uma hora para a outra, quando se fala em sociedade, em criminalidade, não existe? É lógico que não é um passe de mágico. O problema é que, na realidade, existe, de fato, ou seja, uma ação. Em termos de, falando sério, existe assim. A mão invisível do mercado, ela só funciona, está certo, com um punho de aço, está certo? Ou seja, do aparato policial. Ou seja, necessita de polícia e necessita de tribunais, correto? Que busquem exatamente o quê? Quer dizer, ele garantir essa chamada mão invisível do mercado. Isso aqui, nos Estados Unidos, na Europa, onde nós encontramos essas políticas, no caso, que nós chamamos de políticas neoliberais. Aqui ainda não explodiu. Aqui não explodiu. E eu espero que isso não venha a acontecer, mas é um verdadeiro caldeirão. Falando em não explodiu, a gente precisa saber de números. Então, Virgínia, o que a pesquisa regional aponta com relação a desemprego de jovens e as causas, também a mesma pergunta que eu fiz para o professor, desse desemprego, dessa falta de oportunidades? Então, Roberto e professor, o que os nossos números mostram? Os jovens são, efetivamente, os mais vulneráveis na questão do desemprego. A taxa de desemprego do jovem é 21% agora, para o mês de julho. O que significa, em termos de números, um em cada... Um em cada cinco jovens está desempregado. Então, é um contingente grande. E na mesma perspectiva da sociedade como um todo, da região como um todo, como a gente viu, ele vinha diminuindo até 2014. Essa taxa de desemprego do jovem vinha diminuindo. O jovem vinha conseguindo se manter mais tempo só se dedicando aos estudos para, então, chegar no mercado de trabalho e conseguir, então, postos de trabalho que ou reconheçam ou que possivelmente pudessem o reconhecer, digamos assim. E esse número já começa a aparecer uma reversão de todos os indicadores positivos para o jovem, não vai ser diferente. Então, um outro dado que nos chama a atenção, que é a questão da renda. O jovem recebe menos e, normalmente, ele está inserido como um estágio na nossa região. Mas isso, como a nível de Brasil, é muito parecido. Mas um dado que a pesquisa nos revela é que nós temos aqui na região metropolitana um grupo considerável de neném, que a gente chama. São jovens que nem estudam e nem trabalham. E nós estamos falando em torno de 100 mil jovens. É a geração neném que se fala bastante, né? Que políticas públicas, qual é o olhar do setor público em cima dessa população para que a gente possa reverter? Porque essas pessoas, né, entre meninos e meninas... Em todas as classes sociais, Virgínia? Não, se a gente for fazer um perfil de renda, ele vai ter um perfil bem mais prejudicado, vamos dizer assim, do que os jovens que estão inseridos em uma maior renda, né? São jovens vulneráveis, então, em situação de vulnerabilidade. Possivelmente, o que aumentou, que a gente viu, né? São meninas que aumentaram o número... Então, meninas que tiveram uma gravidez precoce, que não conseguem, né? E muitas vezes hoje, para poder voltar ao mercado de trabalho ou tentar conseguir o mercado de trabalho, a pessoa, através do salário que ela vai receber, não compensa ela deixar aquele filho ou achar uma escolinha, que já é muito difícil. Vagas em creches, em escolas infantis. Essa estrutura pública é deficitária, né? Para atender esse pessoal que está na nossa periferia, né? Isso que você me fala, me obriga a te perguntar e a continuar esse assunto sobre dois... A partir de dois aspectos, né? Um, a questão da dificuldade feminina no mercado de trabalho, né? Você fala meninas que tiveram filhos. E isso ampliando para mulheres também, empregadas e gestantes, que perdem emprego ainda em 2017, porque tiveram filhos. E outra, a questão dessas meninas desempregadas e com filhos em situação de vulnerabilidade, é também acabarem entrando na criminalidade, porque associado a isso, temos pesquisas que mostram um índice de meninas crescentes envolvidas com traficantes, envolvidas com tráfico de drogas. Então, existe uma situação do desemprego muito complexa. Com relação às mulheres no mercado de trabalho, o que se vê em termos de números ainda com relação a ter filhos ou perder emprego porque o patrão não entende a necessidade de um horário especial ou diferenciado? Ou, enfim, até porque às vezes, né, professor, parece até que ter filho é um crime, né? Ela foi demitida porque teve, porque gerou uma vida. O que a pesquisa mostra, Virginia? Então, a gente consegue monitorar alguns desses indicadores, né, mas não ao ponto de a gente poder compreender toda essa lógica que está por trás, né? A gente consegue identificar. Percebe que a situação existe. Que a taxa de desemprego, quando a gente vai separar homens e mulheres, as mulheres têm uma taxa de desemprego maior, muito embora elas são em maioria. Ao mesmo tempo, as mulheres são mais escolarizadas. Como que essas mulheres que são mais escolarizadas têm uma maior taxa de desemprego, né? Uma coisa parece que não conversa com a outra. É antagônico. Mas a questão toda é como tu falaste. Eu acho que é essa questão da mulher. A mulher tem que parar para ter um filho, né? Ela vai ter que se dedicar a um período da vida dela. Ela tem uma licença, uma maternidade, ela precisa... Para essa atividade, né? E as empresas, muitas vezes, e muitas delas, não preferem contratar um homem que não vai ter essa perda produtiva, não vai ter essa ausência dessa mulher no chão de fábrica, né? Porque ela vai ter uma pessoa ali constantemente, não vai ter períodos de para, de troca, de requalificar, de fazer toda uma experiência com outra pessoa, né? Então, assim, as mulheres... A gente divulga todo mês de março a pesquisa, né? As mulheres ganham 75% do que um homem ganha. Um salário menor. Um salário menor. Então, assim, ou a gente tem uma conscientização, né? Da sociedade, de governos, assim, para uma igualidade... Transformar pessoas como somos todos iguais, né? E que nós valemos as mesmas coisas e não somos mercadorias de que uma vale mais e uma vale menos. Ou a gente vai migrar para essa questão toda, né? De marginalização das meninas. Essas meninas que engravidam vão fazer o quê com seus filhos, né? Elas precisam do apoio de um setor público para que elas voltem ao mercado de trabalho. Que elas consigam trabalhar de forma segura, né? Porque tu fica pensando... Muitas dessas pessoas saem para trabalhar e os filhos ficam na casa de vizinhos com mais meia dúzia de crianças. Meia dúzia, eu estou sendo otimista, na verdade, né? E, assim, essas pessoas têm que trabalhar e têm que dar conta do recado, têm que estar com uma cara boa no emprego. E aí, como que... Onde é que está o poder público, né? Para atuar nesse lado, né? Para diminuir, para que a gente tenha números dignos, né? De um país que quer uma sociedade menos desigual, né? Eu acho que é muito cruel esses dados de desemprego para o lado da mulher, né? E dos jovens, né? E dos negros, né? A gente tem uma tri... Tem três esferas, né? Eu ia entrar exatamente nesse assunto agora que você falou. Você falou uma cara boa para o trabalho e a gente sabe que existe ainda e pergunto isso realmente é para o professor Adão. Nós enfrentamos ainda muito problema de preconceito no trabalho. Preconceito, quando eu falo, é porque é mulher ou é negro ou é minoria, ou, enfim, a gente sabe que existem leis agora, né? De inclusão de pessoas com deficiência nas empresas e que isso é cumprido muito porque a lei obriga. Como é que a gente está hoje em termos de Rio Grande do Sul com essa questão toda, né? De preconceito, daquele currículo que antigamente dizia boa aparência e que agora... Quer dizer, a gente está mudando essa questão do preconceito, da aparência na hora de entregar um currículo, de fazer uma entrevista de emprego. Quer dizer, eu tenho pessoas que eu conheço que não foram contratadas porque tem tatuagem ou que não foram contratadas porque não tem um português perfeito. Enfim, como é que o senhor avalia isso nesse momento aqui para alguém entrar numa empresa com toda essa delicadeza de cenário? Bem, imagine só, em um período de crise existe uma oferta imensa de mão de obra. Correto, né? Bem, nessa situação nós vamos encontrar um outro agravante porque as tensões, ou diria assim, da competição do mundo pelo trabalho, ela tende a fazer com que ocorra uma espécie de uma racialização no caso das relações. Isso se percebe já na década de 80, 90, na Europa, nos Estados Unidos. Coisas que nós acreditávamos que eram coisas superadas. Por quê? Porque vejam, muitas vezes nós falamos sobre a questão da meritocracia, etc. A discussão é uma discussão, nós realizamos uma discussão anacrônica, porque a meritocracia foi uma teoria desenvolvida pelas ciências sociais na década de 60 e que era um período onde nós tínhamos política de pleno emprego, nós tínhamos provisões para a saúde, educação, habitação. Na década de 60, nos Estados Unidos tem a luta pelos direitos civis. Então, o que se dizia? Olha, a partir de agora, aqueles critérios como, por exemplo, pertencer à classe operária, as questões de gênero, as questões etnorraciais, serão secundárias. A partir de agora, o indivíduo irá ocupar uma posição derivada do seu mérito. Mas era um contexto onde existia provisões para a saúde, educação, é uma habitação para todos ou para a imensa maioria. Em um período de crise, onde se assinam essas competições, eu diria, a questão etnorracial, ela flora de uma maneira, eu diria assim, assustadora. Você percebe, por exemplo, isso ocorrer, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, isso já, eu diria assim, já faz parte, eu diria assim, do dia a dia, do nosso cotidiano. Ou seja, as tensões etnorraciais e que, de certa maneira, elas passam, eu diria assim, a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tendo em vista, por exemplo, você pega, por exemplo, grupos que se autodefinem como neonazistas, etc., etc., e que, de uma maneira assim, eu diria assim, muito clara e sem nenhuma vergonha, eu diria assim, hostilizam, correto? e o caracterizam como seres inferiores. Isso tende, eu diria assim, a se agudizar. Bem, vamos a mais um rápido intervalo e nós já voltamos com o debate TVE. Voltamos para o último bloco do debate TVE desta noite. Eu sou a jornalista Roberta Salinê, apresentadora convidada de hoje. Quais as perspectivas para o mercado de trabalho nestes últimos meses do ano? É possível que o desemprego se reduza ainda mais? É o que estamos analisando com os nossos convidados, a técnica do Diese, economista Virginia Donosso, e o sociólogo e professor Adão Clóvis dos Santos. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anota 984-5163-52. Bem, nós falávamos no bloco anterior, então, nessa questão de como as diferenças etno-raciais, de como isso faz diferença na questão do desemprego. E aí a gente fala nessa questão masculina. E eu conversava com a Virginia antes do programa sobre a questão dos homens. Os homens perderam o emprego antes das mulheres nessa crise. Quer dizer, Virginia, isso aconteceu realmente? Aconteceu por quê? Então, a nossa pesquisa permite a gente identificar quais foram as esferas inicialmente mais agravadas com a crise ali que iniciou em finalzinho de 2014, com a desaceleração econômica e com toda essa crise política institucional que está colocada no nosso país. Então, o ano de 2015 foi um ano muito severo. O emprego que foi destruído no primeiro momento foi aquele emprego de maior renda dos homens e indústria no primeiro momento. que tem um perfil mais masculino dessa ocupação. Ao longo de 2016 e agora esses primeiros meses de 2017, a gente já começa a identificar o desemprego mais generalizado e assim, as mulheres então voltam a ser até o protagonismo que sempre tiveram no desemprego. Então, aquele desemprego que no primeiro momento foi tipicamente masculino, agora se transforma mais em mulheres e os homens então conseguem voltar ao mercado de trabalho. Com salários menores. Com salários menores e tendo então que enfrentar uma nova estrutura como a gente vinha conversando na família com salários menores e uma outra readequação de um orçamento familiar com essa perspectiva além de renda menor, uma instabilidade em relação ao seu desemprego com uma reforma trabalhista que inicia em 11 de novembro e a gente não sabe o que vem por aí exatamente. o que o empresariado vai tomar de decisões profundas ou não em cima dessas 300 modificações que estão sendo colocadas aí na CLT e então assim a perspectiva em relação à questão do homem no mercado de trabalho é essa o homem foi o mais atingido agora ele volta com a menor renda agora não sei se o professor tem um lado mais menos perverso para identificar essa parte difícil nesse momento eu até vou fazer aqui um adendo antes da gente conversar professor eu sei que tem uma obra de professores da USP na Universidade de São Paulo que chama desemprego abordagem psicossocial e que trata do fator humano psíquico familiar de um homem pai de família vivemos ainda numa sociedade patriarcal ou então de uma mulher no caso de uma mulher que sustenta sozinha a família perder o emprego esse livro fala muito de alguns aspectos de como quando o pai de família perde o emprego a reação da esposa e dos filhos e da família faz diferença para essa pessoa quer dizer a esposa pode pressionar ou pode apoiar existe essa diferença existe essa dificuldade do homem de enfrentar o desemprego por se sentir realmente o responsável por aquela família ele enfrenta de uma forma mais dolorosa do que a mulher que sustenta sozinha a família professor eu acho eu creio eu creio que quando o casal por exemplo se os dois trabalham em uma atividade precarizada eu creio que de certa maneira eles tendem a sentir eu diria assim esse peso de uma forma eu diria quase que semelhante o grande problema ocorre é quando na realidade o homem ele perde o seu emprego ele está desempregado e a mulher no caso ela mesmo no emprego precarizado ela consegue o emprego aí normalmente nós vamos perceber assim crises imensas e isso é muito interessante se percebe através de filmes de filmes tem Lunes ao Sol segunda-feira ao Sol na Espanha o drama de uma mulher que trabalha numa fábrica de peixe e ela coloca desodorante no corpo e o marido pensa porque que ela está querendo colocar desodorante o tempo inteiro ela quer fugir do cheiro no caso do peixe que ela trabalha oito horas no emprego precarizado mas ele está desempregado então ele tem ciúmes ele é machista sim existe todos esses componentes não posso deixar de falar isso machismo a questão do homem se sentir menor se a mulher naquele momento porque geralmente não é uma situação definitiva tem um trabalho melhor são ingredientes desse saldeirão são ingredientes o Pierre Bourdieu tem uma frase rapidinho ele diz assim não se pode trapacear com a lei da conservação da violência de que toda a violência se paga a violência produzida pelos mercados financeiros irá se traduzir certo em um outro tipo de violência que se manifesta no dia a dia no cotidiano ou seja elevação da taxa dos suicídios pequenos e grandes delitos tráfico de drogas assim por diante existe uma certa não se pode trapacear ou seja a violência produzida pelo mercado irá se traduzir em um outro tipo de violência e tem um custo que quando a gente fala em desemprego e a gente apresenta índices e 13% e 12% muitas vezes a gente acaba esquecendo que são pessoas vidas histórias que nos assistindo talvez tenham pessoas passando temporariamente por essa situação ou que passaram recentemente então o desemprego ele é um assunto essencialmente humano e tem que ser humanizado e quando se fala desses danos psíquicos a família muitas vezes precisa de um suporte os filhos que veem o pai perdeu emprego a mãe perdeu emprego que muitas vezes tem que trocar de escola tem que deixar de ter algumas coisas simples do cotidiano que tinham ou em muitos casos realmente falta comida em casa então assim esse é um olhar bastante humano sobre o tema e precisa ser não é professor sim e não esqueça que nós estamos vivendo um processo de precarização e de decomposição de quase que todas as instituições vejam por exemplo em alguns estados tem alunos que são carimbam a mão do aluno para ele não repetir no caso a refeição porque aquela refeição da escola é a única refeição é a única e ele não pode repetir então qual é a forma de controlar se o aluno quer repetir vamos carimbar a sua mão ou seja se você olha as práticas são trágicas ou seja parece que nós estamos vivendo um período de regressão onde nós estamos assim em uma sociedade extremamente fascista onde nós estamos carimbando em vez de colocar no instintivo não nós carimbamos a mão de seres humanos existem casos de pessoas que até suicidam enfim pais de família que não resistem ao desemprego a essa questão de uma hora para outra se ver privado de manter o que mantinham antes em que camada social isso é mais grave mais desesperador professor se tem essa informação não eu não tenho essa informação mas olha só a grande depressão por exemplo no caso em 29 ali você tem você tem os suicídios generalizados você tem os trabalhadores mas também os grandes empresários que se atiram dos edifícios a tendência é evidente no caso isso ocorrer nessa massa eu diria assim que sofre de imediato o impacto mas em uma crise eu diria os dispositivos assim eles se generalizam mas tende a ocorrer mais evidentemente existem as redes de proteção ou seja os pobres qual é a rede de proteção dele nenhuma ele tinha a relação de assalariamento que permitia a ele uma série de bens e serviços afora o salário corta-se essa relação o mundo dele vem abaixo bem a gente está falando sobre diminuição das taxas de desemprego para quem ligou a televisão agora está nos acompanhando falando que temos números que mostram uma redução no desemprego no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul contando postos de informalidade e também falando da questão de pessoas autônomas que então estão montando seu próprio negócio para fugir do desemprego agora a gente vai voltar para a nossa discussão ou para a nossa pergunta do começo do programa isso nós estamos num bom caminho ou ainda você a Virgínia já nos disse também que é precoce afirmar isso mas quando a gente pensa agora num segundo semestre a gente tem Natal empregos essa época do ano toda e geralmente o segundo semestre é sempre melhor que o primeiro quando se fala em emprego Virgínia o que os dados podem nos dizer o que os búzios podem nos dizer sobre esse futuro do segundo semestre de 2017 com relação a empregabilidade então Roberta o que que normalmente a tendência é o segundo semestre sempre é um semestre mais positivo para o mercado de trabalho inclusive assim quando a gente olha o Jazz acompanha negociações coletivas as negociações coletivas vem no segundo semestre elas também são normalmente mais positivas porque a gente tem uma outra perspectiva econômica com a injeção do 13º na economia Natal férias é um período então que a gente tem uma injeção de dinheiro na economia maior do que no primeiro semestre agora o que aconteceu em 15 e 16 isso não aconteceu 15 e 16 digamos a gente estava na ebulição da crise se a gente está pensando se a gente está pensando que hoje a gente está numa situação de assim chegamos no fundo do poço e a gente está começando ali sabe bom pode ser o primeiro dado o primeiro mês de sinais assim importantes positivos agora a gente dizer que os próximos vão se consolidar e a gente vai ter então uma trajetória de reversão e uma retomada então da da ocupação é muito cedo a gente tende a acreditar que vai ser melhor do que o ano passado porque quando a gente está navegando em mares muito ruins a melhoradinha é fácil também de conseguir sim qualquer ventinho mais suave ajuda a empurrar para frente como a questão do PIB o nosso PIB cada vez mais baixo para a gente ter uma variação positiva 0,2 0,2 quando a gente consegue ter um saltinho um pouquinho melhor então assim os empregos que a gente divulgou no mês de julho que foram criados foram os empregos na indústria pode ser que a gente esteja então uma retomadinha da indústria inclusive é uma indústria metal mecânica que pode estar pensando aí num num segundo semestre mais positivo décimo terceiro natal e assim quem sabe uma tentativa de estabilidade econômica com um cenário político mais menos difícil não ia dizer melhor ou menos complicado do que a gente está vivendo o cenário político faz toda a diferença delações incerteza incerteza sobre a presidência faz diferença com certeza tem feito toda a diferença isso aí foi uma dos eu te diria que eu acho que o principal problema do Brasil que está repercutindo aqui e o nosso problema do Estado também que de certa forma a crise do Estado a crise financeira do Estado não tem como nenhum funcionário público pensar no dia de amanhã recebendo 350 reais um policial uma professora como que pensa num futuro de 5 dias não vamos pensar num futuro bem curtinho recebendo um salário de 350 reais para viver então assim eu acho que o segundo semestre a gente pode pensar positivamente que ele pode ser melhor do que o do ano passado mas assim difícil dizer que ele vai ser já uma boa tomada talvez tenhamos então o Natal um pouquinho melhor do que o Natal do ano passado talvez um pouquinho mais de salário eu acho que eu torcer melhor torcer eu acho que é melhor é melhor fala a gente vai torcer para que os nossos números melhores que a gente consiga então ter menos pessoas desempregadas até o final do ano a gente tem um universo de 190 mil desempregados na região antropolitana bom o nosso tempo está acabando mas eu quero as suas considerações finais rapidamente professor já lhe agradeço também a presença eu que agradeço a possibilidade de estar conversando contigo com a Virgínia e dizer olha existe uma tendência a tendência a única tendência de crescimento mesmo assim em termos de mercado de trabalho é o crescimento do mercado desqualificado e desregulado isso nós podemos afirmar correto ou seja aquela ideia por exemplo no caso isso de criação de postos de trabalho com carteira assinada etc isso aí vai ser eu diria assim um privilégio de uma minoria a imensa maioria ou seja preservando-se as regras ou seja que nós temos hoje a única coisa que cresce tendo a crescer é isso o mercado desregulado no início desqualificado o crescimento da pobreza trabalhadora como nos Estados Unidos ou seja milhões e milhões de indivíduos que recebem um salário no caso isso eu diria assim abaixo da linha da miséria muito obrigada eu quero te pedir também as suas considerações finais rapidamente Virgínia então Roberta obrigada obrigada professor pela conversa eu acho que a gente pode pensar então que pode ser que os indicadores sejam mais positivos no sentido de diminuir a taxa de desemprego mas a qualidade desse emprego que está sendo gerado ele está totalmente sob suspeita a gente tem uma tendência clara de precarização com a reforma trabalhista com essa liberdade que o empresário estava tão apetitoso em ter a gente tende a ter números mais desfavoráveis e mais desiguais para o mercado de trabalho mas aí vamos vamos acompanhar novas informações e aí a gente conversa com novos indicadores esse ano ainda não tem como falar em um novo cenário é difícil eu acho que a gente tem que esperar acompanhar a pesquisa ao longo do ano a importância da pesquisa em a gente poder monitorar essa troca de essa reforma e a gente poder então acompanhar de repente daqui seis meses da implantação qual é a mudança nos trabalhadores se houve uma demissão e uma recontratação de uma outra forma e a gente poder então compreender melhor a que ponto nós vamos chegar de estrutura na nossa sociedade quando teremos a próxima pesquisa? ela é divulgada mensalmente então no final de setembro a gente tem uma nova taxa de desemprego para o mês de agosto então mensalmente a gente divulga e aí a gente vai monitorando todo mês esses dados vão se consolidando e a taxa de desemprego vai diminuindo e novos indicadores vão aparecendo então é claro que a gente torce para uma mudança de cenário a gente sempre torce para que as pessoas realmente consigam empregos melhores com carteira assinada ou com uma situação de salário mais favorável com certeza porque como falamos aqui são vidas são famílias e um desempregado ou uma história de desemprego na família ela traz também todas essas consequências que a gente acabou conversando aqui psicossociais então quando a gente fala em emprego e a gente comemora talvez tudo isso que a gente falou todos esses aspectos justifique uma pequena comemoração em função desses números porque quando a gente aprofunda o cenário percebe que realmente passamos por períodos muito difíceis um emprego desqualificado é melhor do que não ter um emprego muito obrigada muito obrigada pela participação de vocês agradecemos aos nossos convidados agradecemos a sua audiência em casa a seguir tem o Jornal da Cultura boa noite o Jornal da Cultura